Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Eu quero que nós sejamos honestos, que não tenhamos segredos. O segredo de Ana está por um fio. Você disse que tinha informações sobre a Ana? Essa informação vai te custar. Isabela não desiste de investigar. Não pode ser. Ah, claro! Ana dança na Chicago. Nesta sexta, 5h15 da tarde. Últimas semanas de Meu Coração É Teu.